Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram, é um vídeo diferente e eu já quero mostrar pra vocês, porque assim, eu achei muito legal. Como vocês viram aí no título, é um novo jogo de animes. Bom, já vou dizendo pra vocês, a gente já vai assistir. Se você puder, já deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve aí no canal, porque tem um monte de vídeo de animes e esse tipo de coisa, React, Nado Storm, Minecraft, um monte de coisa. Então, com certeza, você vai gostar de alguma coisa aqui do canal. E se você quiser, meu Instagram tá aí na descrição e meu canal de lives, onde eu assisto Nado Te Pudem em live junto com vocês. Então, se você quiser, tá aí na descrição, segue lá e ativa as notificações, porque quando eu tiver em live, você pode vir e assistir junto comigo. Então, assim, já estamos aqui. Bom, como você pode ver, é um jogo, assim, meio que mobile, é um jogo de celular. Tanto que eu estou usando um emulador pra jogar ele no computador. Porque o celular que eu tenho ainda é um iPhone, então ele não funciona ainda em iPhone, em OS. Mas ele funciona em Android. Provavelmente eles vão colocar pra iPhone, mas por enquanto a gente vai jogando aqui no meu emulador. Eu baixei porque eu gostei muito. Eu vi o Patrick jogando e eu gostei muito. Então, eu baixei aqui no meu computador pra mostrar pra vocês. Bom, basicamente é um jogo, assim, de mobile. Então, tem uma coisa, tipo, ah, super extravagante. Nossa Senhora! Tipo, um 3D, nem nada. Mas, enfim, é um jogo muito legal. Simplesmente eu estou viciada, tá? Já vou falar pra vocês. Tanto que eu já tenho umas moedas aqui. Mas aqui é um menu principal, tipo, normal, né? Que vocês podem olhar, ó. No menu aqui tem umas coisas. Tem umas coisas que ainda vão chegar. Porque esse jogo literalmente acabou de lançar e eu achei ele muito legal. E, cara, a gente tem um monte de coisa. Tem até um top de pessoas. Esse Giancarlo, eu já joguei muito com ele. Ele é muito bom. Então, assim, o rumo é ficar no top aqui, né? Que o nosso nome aqui é Alpha. Então, eu quero que Alpha fique no primeiro. Mas, pra isso, a gente precisa jogar bastante. Aqui tem várias coisas. Tem o Shop, né? Que é onde tem a parte mais da hora. Que são os personagens. Tipo, o que a gente tem no começo, que a gente começa, né? É o Naruto. Porque o Naruto é muito da hora. Por mais que aqui seja, tipo, esse tipo de jogo é pixelado. Essas coisas eu acho um jogo muito da hora. Porque, tipo, fica com os movimentos muito daorinhas. E, por mais que seja simples, é legal. Aqui a gente tem os outros. Só que você tem que ter moeda. Eu estou quase conseguindo comprar o Goku Black. Aí tem o Midoriya de Boku no Hero, né? Tem o Meliodas de Nanatsu. E o Tanjiro de Demon Slayer. E tem um próximo aqui que é 8.000. Que eu não sei qual deve ser. Mas, mano, ia ser muito foda se tivesse, tipo, algum personagem de Fairteal aqui. Mas eu acho muito difícil. Porque o pessoal não gosta por algum motivo de Fairteal. Mas deveria ter. Enfim, já estamos aqui. Aí tem as coisas aqui pra você criar uma sala. Esse tem o top. E o home, que é onde a gente está. Aí aqui tem como você adicionar amigos. E tem os negócios aqui. Enfim. E agora eu vou mostrar pra vocês o jogo. O jogo em si, né? Aqui, deixa eu ver. Ó, tem um aqui, ó. Uma sala aqui. Eu vou entrar pra gente ver. Tem duas pessoas já. Então eu vou mostrar pra vocês. Cara, eu já vou falar que eu estou viciada mesmo. Então, assim, ó. Aqui você tem os negócios. Você carrega a tchaca. Vocês estão vendo lá em cima, né? Ó, aí tem os... Os... Os Hazen Shurim, ó. Que dá pra você tacar e ele dá dano. Aí tem como você pular. Ó, tem tudo muito bem animadinho. Tem como você tacar kunai, que eu coloquei aqui, ó. Ó, tem esse que você taca, tipo, como se fosse um Hazen gigante. Eu acho que é isso. Deixa eu... Nossa, eu estou sem... Estou sem chakra. Aí tem várias coisas. Me desculpem se você estiver ouvindo um barulho de teclado. Mas é porque o meu teclado, ele é muito barulhento. Enfim, ó. Aí tem essas kunai também, ó. Tem como você bater na mão. Calma aí que eu estou mostrando pra vocês. Que eu não vou apanhar assim tão fácil, né? Mas é porque eu estou testando. Claro que é por isso. Vou mostrar pra vocês. Tem o Hazenga, né? O Hazen Shuriken, na verdade. Aí tem o Hakunai, que você lança. O Makunai, ó. Tá vendo? Assim, você gasta chakra pra isso, ó. Aí tem esse aqui, que é... Você carrega o chakra. Tem esses aqui, que são, tipo... É, socos, cabeçada, um monte de coisa. E também tem esse R, que é tipo uma... Não sei, um Hazenga gigante, talvez. Não sei. Aí tem como você também proteger, que eu coloquei aqui, ó. Você protege, entendeu? Mas você gasta aquela barrinha verde. Então, você tem que usar com sabedoria, né? E aí, é isso. O Naruto, tipo, ele é muito forte. O forte dele é o Hazen Shuriken, que dá pra você ficar flodando na pessoa. Cadê? Ó, você vem aqui, ó. Ó, você tá vendo que ele tá flodando em mim. Nossa, mas eu só tô levando a cabeça. Nossa, esse aqui tá sem vida. Nossa. Dá pra você vir aqui, ó. Dá umas porradas no pessoal. Calma aí, que eu tô me acostumando ainda. Ó, eu vou levar ele na porrada, ó. Oi, mãe. O cara não morre. Ah, levei na porrada. Tá. Agora a gente... Ah, o cara chegou aqui com um monte de vida. Tá, normalmente tem muito mais pessoas do que isso, tá? Porque isso eu tô gravando, tipo, muito tarde. Mas sempre tem pessoa. Tipo, eu tô gravando isso muito tarde e tem muita gente ainda. Então, assim, já toma. Já chega... Mano, o... Nossa, eu quero muito comprar outros personagens. É porque o pessoal aqui também acabou de começar. Porque o jogo literalmente acabou de lançar. Mas, tipo, eu tenho certeza que... Ó, ó, ó. Ó, já vai ser dois. Ó, ó, ó. Ah, já foi dois. Oxi, não foi ele? Desce aqui que você... Oxi. Desce aqui que você vai levar. Boa noite, amigão. Eu tenho certeza que, tipo, o pessoal aqui acabou de começar. Literalmente, igual eu. Então, por isso que eles ainda não tem outros personagens. Porque é bem caro pra você pegar outros personagens agora, né? Então você tem que jogar bastante. Nossa, ó. Nossa, deixa eu carregar meu chakra. Mano, esse jogo é muito da hora. Tipo, porque você fica jogando. Você nem vê que o tempo tá passando, entendeu? E o mais legal é que no final mostra quem ganhou e tal. E aí eu queria o meu nome ali no final, né? Mas, pelo jeito, eu não vou conseguir porque eu tô morrendo bastante. Mas esse jogo, ele é grátis. Então é muito bom pra você ficar jogando. Não é nenhuma propaganda isso aqui não, tá, gente? Tô mostrando porque eu gostei de jogar. Por mais que você olhe e fale, ah, é um jogo bobinho. Mano, é muito da hora se você pega pra jogar com seus amigos. E também é de anime, querendo ou não. Tipo, pra quem não tem um PC, tipo, ótimo, sabe? Se quando eu não tinha PC, se eu tivesse visto esse jogo, eu teria muito jogado. Porque eu lembro que eu pesquisava bastante sobre jogos de anime e tal. Ó. E é muito legal pra você jogar. Sei lá, se você e o seu amigo não tem um computador bom, alguma coisa. Nossa. Já, já toma. Toma. Deixa eu sair. Eu tenho como, ó, eu tenho como proteger. Mas deixa eu carregar meu chakra primeiro pra gente conseguir tacar um monte. Deixa eu ver esse aqui. Ah, mas esse é bem ruim porque, tipo, já vai. Já vai de base. Boa noite. Esse é bem ruim porque não sei se ele dá tanto dano assim. Ô, merda. Nossa. Fui rolada. Acabou. Ai, cara. Eu quero muito testar outros personagens. Então eu quero que vocês me falem se vocês gostam ou não. Tipo, como eu tava falando, se eu tivesse isso antes de eu ter meu computador, eu com certeza amarei esse jogo. Porque é pra celular, cara. E, tipo, celular, todo mundo, basicamente, hoje em dia tem um celular, né? Então, assim, fica 300 vezes mais fácil. Ainda mais porque eu acho que ele não é pesado. Porque eu não tô jogando com o celular. Mas eu acho que ele não deve ser pesado. Tanto que, tipo... Ô, merda. Ó, tem como eu defender, ó. Ó, tem como eu defender. Isso é muito da hora, cara. Tipo, o cara vem e te acerta 300 coisas. Você só vem e defende. Nossa. Agora eu vou matar ele. O bom disso é que dá pra você flodar negócio. Então, né? Ah, deixa eu defender, ó. Ó, não pega nada. Tá pegando ou não? Não, não tava, não. É porque eu saí. Vamos carregar nosso chakra. Olha, vai tentar... Ah, que mentira. Eu tinha pulado, merda. Mas, enfim. Tem outros personagens que, conforme eu for jogando, eu vou conseguindo dinheiro. E aí, né? A gente vai conseguindo, inclusive... Esse jogo deve ter códigos. Então, assim. Conforme for passando o tempo, se eu for conseguindo, eu vou passando pra vocês. Porque vocês lembram que tem bastante desses jogos que eles têm os códigos pra conseguir dinheiro. Conseguir essas coisas. Moedinha e tal. Então, seria muito bom. Amigão, tô defendendo aqui, ó. Ah, não tomo nada. Ai. O bom é que... Ah, isso é o segredo. Porque... Ah, sem nome ganhou esse round. O segredo é esse. Você fica lá defendendo, você carrega tudo, ó. Matei oito e morri cinco. Já tá bom, né? Não tá negativo. Deixa eu já entrar aqui na sala de novo. Mas deixa eu já falar. O segredo é esse. Tipo, você enche o seu negócio lá de defesa, sua barrinha de defesa e o seu chakra. E aí você fica defendendo. Enquanto a pessoa tá gastando vários... Gastando todo o chakra dela. Quando acabar o chakra dela, você faz o quê? Vai lá e taca nela. Porque você tava defendendo e você não tava tomando dano. Saquei. Bom, mas eu acho que o próximo que a gente conseguir, mano... Esse Goku Black deve ser muito da hora. Obcecado por Goku e com seu ódio crescente. Ah, tem um negocinho aqui, ó. Ah, tá. Tem Midori. Ah, tem falando, tipo, como se fosse uma sinopse de cada um. Do Naruto, mano. Tipo, por mais que ele seja grátis, que é o que começa, eu acho ele muito da hora. Então vamos entrar lá de novo pra ver se tem alguém. Se você quiser, o nome desse jogo tá aí. Então você pode baixar no seu celular e a gente pode jogar junto, cara. Porque, como é um jogo, tipo, você pode entrar a qualquer hora, é curtinho. Então, tipo, provavelmente eu vou estar aqui e a gente pode jogar junto, né. Ó, vamos fazer, ó. Ah, vocês viram? O moleque tá usando a mesma, como se fosse estratégia que eu, né, cara. Ele não é burro. Ó, vou carregar todo o meu negócio, ó. Ó, calma. Vou carregar e vamos ver se ele vai vir. Ó, vem. Vem. Ó, ó. Enquanto ele gasta toda a chakra dele. Agora a gente saca. Ah, mas agora eu já tô muito sem vida. Mas eu acho que dá. Ah, morremos nós dois. Então vocês viram que isso aí dá certo, né. Caraca, que da hora. Tá, só tem eu e ele aqui nessa sala. Eu acho que é porque eu tô num servidor. Depois eu vou pra outro servidor pra ver se tem mais gente. Ó, vamos... Ai, meu Deus. Gastei todo o meu chakra nisso. Calma aí, vamos recarregar. Pronto, ó. Vamos ver. Vamos ver. Ele é esperto. Esse menino é esperto. Vem. Sempre que vocês verem alguém com nome alfa, vocês sabem que sou eu. Então dá pra você vir aqui e jogar comigo. Vem. Hehe. Agora vem. Agora vem. Ah, ele tá defendendo. Calma aí. Aí a gente carrega, ó. Ó, ó. Caraca, mano. Isso é muito bom pra eu ficar treinando. Agora a gente vem. Putz, olha lá. Fui pegando a minha própria estratégia. Ele tava carregando o negócio. Caraca. Mas agora você toma. Agora você tomou. Agora você tomou. Nossa, mas eu vou bater em você. Calma aí. Não, não vou deixar você carregar, não. Ah, sério, cara? Eu tô sendo rulada aqui. Caraca, eu não acredito nisso que eu vou morrer. Nossa, gente. Nem entra pra jogar comigo, não. Não entra, não. Porque eu vou passar vergonha. Nossa, passei muita vergonha. Passei. Nossa senhora. Ainda tenho que aprender. Confesso, ainda tenho que aprender algumas coisas. Mas, enfim, gente. Esse é um vídeo curtinho. Eu espero que vocês gostem. É uma coisa diferente. Eu costumo trazer Mine, Narut Storm e React aqui pro canal. Mas eu decidi trazer esse porque, enfim, é um jogo de anime. E é um jogo que, tipo, pra quem não tem PC e pra quem só usa o celular, talvez seja legal pra você passar o seu tempo aí, né? E é uma alternativa. Então, caso vocês gostem, comenta aí embaixo. É muito importante o feedback de vocês. E tá aí na descrição, tá aí no nome, né? O nome do jogo, Anime Fighter. Então, se você quiser baixar no seu celular, dá pra gente jogar junto. Quando eu estiver gravando, sei lá. Vai que você entra no mesmo horário que eu, no mesmo tempo que eu. E você já grava, você já aparece aqui no canal. E é isso aí, cara. Se vocês quiserem, entrem. Vocês viram que não é difícil de você ganhar moedinha. Então, dá pra você pegar, tipo, sei lá. Mano, se você pega um Tanjiro, Tanjiro deve ser muito apelão. E ainda mais que vai lançar mais personagens. Mano, vai... Deve ser muito da hora. Então, assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, baixem no celular de vocês. E me deem um feedback aí embaixo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E fui! E até o próximo vídeo. Obrigado.